Os pais de Maria Eduarda Vieira Gomes, de 16 anos, chegaram cedo na delegacia. O interrogatório da mãe durou cerca de duas horas. Não foi fácil de início, né? É muitas perguntas, é muita informação. Eu... Esse momento muito difícil, às vezes a gente lembra, esquece, relembra, dói, dói, dói muito. Então a polícia vai fazer o trabalho dela, né? E seja o que Deus quiser. Cesiane fez questão de esclarecer o porquê trouxe o caso à polícia. Devido não ter dado os primeiros socorros, o pré-atendimento, os primeiros socorros, né? A minha filha, é isso, a minha indignação é essa. O próximo passo é intimar os amigos que estavam com a Maria Eduarda no momento da queda. A polícia civil vai apurar também. É se o fato da menina não ter sido socorrida assim que se acidentou contribuiu para a evolução do quadro de traumatismo craniano. Precisamos ouvir esses funcionários da escola que presenciaram o acidente e quais as razões que os levaram a não acionar os familiares e a equipe médica. Fomos até o Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, mas lá os representantes da escola não estão autorizados a falar sobre o assunto. A Secretaria Estadual de Educação disse que as escolas têm equipamentos de segurança para as aulas de educação física. A Seduc vai contribuir com as investigações e está dando apoio à família. Nós temos acolhido a família, feito escuta, ligado, mandado mensagens e o tempo todo a gente está em contato também com o hospital. Antes de ir embora da delegacia, a Cesiane agradeceu o apoio e a atenção que todos estão dando ao caso da Maria Eduarda. E contou que a jovem está melhorando aos poucos. Há três dias, Maria Eduarda não precisa fazer hemodiálise, o que já é um avanço no tratamento. A única coisa que eu quero, gente, é que ela abra aqueles olhos dela de jabuticaba. A única coisa que eu quero, ver aquele olhinho dela abrindo, ela interagindo. Recuperada. Recuperada. É isso que eu quero ver, gente.